Em continuação, na página 27, a letra B diz assim, qual é a maior palavra? Então, vamos pegar as palavrinhas aqui, que tem mais letrinhas, coração e lencinho. Qual das duas palavras tem mais letrinhas? Lencinho, muito bem! Então, ali na linha, vocês irão escrever a palavrinha lencinho. E em continuação, a número 12 diz assim, Complete as palavras com as letras que estão faltando. Depois, destaque as imagens do material de apoio e cole-a nos lugares correspondentes. Então, a primeira palavrinha está faltando uma letrinha. Olha como que eu escrevo a avó. A-VÓ. Então, qual letrinha que está faltando para ficar a-VÓ? É a letrinha O com acento. Muito bem! Então, vocês irão fazer em todos esses quadradinhos aqui. E depois, vão lá no material de apoio e vão destacar as figuras. Da cutia, do lencinho, da mão, da casa, da avó e o coração. E vão colar essas figurinhas em cada um dos quadradinhos correspondentes. Certo? Então, eu vou fazer em todos os quadradinhos. Então, eu vou fazer em todos os quadradinhos. Então, eu vou fazer em todos os quadradinhos.